O frango já está temperado, eu acho que o grão de nico deve precisar mais de 5 minutos. Eu coloquei aqui alho e cebola, o frango de açúcar. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, com o vídeo está tudo ótimo. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha rotina. Eu já tomei café, acordei mais cedo hoje, eu quero ter um dia mais produtivo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou me exercitar um pouco com vocês e quero mostrar um pouco do meu treino e do meu dia hoje. Eu não esteja cortando a minha cabeça. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer primeiro um alongamento e aí em seguida eu vou vir fazer um exercício. É um exercício aqui do YouTube. É um treino de 8 minutos com intervalo de 30 segundos. Então bora lá! Esse aqui vai ser o treino que eu vou fazer de 8 minutos. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas, agora eu vou cozinhar com vocês, vou mostrar o que eu vou fazer pro almoço hoje. Hoje eu vou fazer grão de bico e temperar esse peito de frango aqui. Pronto, o frango já descongelou. Aí aqui eu acho que eu vou deixar demorar mais um tempinho, porque o grão de bico sempre é um pouco mais duro e demora mais um pouco pra cozinhar. Aí eu vou vir agora temperando aqui o frango. Então, eu vou fazer grão de bico. Então, eu vou fazer grão de bico. O frango já tá temperado. Eu acho que o grão de bico deve precisar mais cinco minutos. Eu tô esperando o frango pegar um pouco o sabor do tempero e o grão de bico ficar mais um pouco na água pra ficar mole. Enquanto isso, eu vou tomar uma vitamina pra imunidade. Eu acho muito prático aqui, sabe? Porque a gente consegue encontrar diversas vitaminas e remédios assim, tipo em gelatina ou assim, um pouco. Vitaminas que aqui tem zinco, tem ferro, tem ácido fólico, entre outros. E eu acho muito prático pra mim, porque eu tenho dificuldade de engolir com o premido. Já passou o tempo, eu vou escorrer aqui a água e colocar o grão de bico pra cozinhar. Então, eu vou fazer grão de bico pra cozinhar. E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu vou esperar aqui mais ou menos uns 10, 13 minutos, pra não ficar muito mole. Eu acabei de colocar aqui o frango, left, right. Vou colocar pra ação. E aqui o brown de bico ainda tá um pouco duro, então eu vou deixar cozinhando por mais ou menos uns 5 minutos mais. E daí, depois eu vou temperar. Eu coloquei aqui alho e cebola pra refogar. E um pouco de azeite. Como vocês podem ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!